O trecho que liga o posto Grande Vale até a região do Rio de Areia, no município de Laje, foi o palco de uma das competições mais emocionantes e desafiadoras do calendário esportivo. A 20ª edição da Corrida do Bel, evento que reuniu atletas de elite de todo o país, foi um grande sucesso. E como de costume, proporcionou momentos de pura emoção, adrenalina e também superação aos competidores. É pra cá, aos aplausos, é aqui mesmo, aqui é Sala Natalina! Pessoas de várias regiões da Bahia vieram prestigiar o evento e competir no intuito de alcançar o primeiríssimo lugar. Alguns dos competidores chegaram cedo para aquecer. A organização do evento se preocupou em fazer uma grande recepção para os corredores que vieram de longe da região e também identificá-los cada um corretamente. Meu nome é Jardim, sou da cidade de Laje. Eu moro na cidade de Laje. Eu sou Roberto, estou vindo de Valença. É corredor, está no chão. Rio de Areia, mori de Laje. Meu nome é Jardim, sou da cidade de Valença. Aqui é Jardim, sou da cidade de Valença. Eu sou o Dinal de Freitas, da equipe Alfa. Paulo Estrela, Salvador. Bom dia galera, Edson, Salvador, equipe E. Na parada. Bom dia galera, Salvador, eu também. Este senhor também é corredor e mesmo se competir, veio acompanhar o trajeto. A polícia militar esteve presente prestando serviço enquanto mais e mais atletas chegavam. Uma peculiaridade foi este corredor que foi fantasiado de esqueleto. O mesmo já correu em diferentes competições por todo o Brasil e até mesmo fora. Antes da competição se iniciar, Bel Corredor, organizador do evento, fez um breve discurso que teve a atenção de todos os atletas. No momento que ia dar início, todos estavam muito animados. Teve gente que correu calçado, fantasiado e acredite, até mesmo descalço. Como por exemplo, este senhor da região do Rio de Areia, que se preparou muito para este dia. Na largada, os corredores saíram em disparada. Houve um problema por causa da poeira, mas nada que impedisse a corrida de acontecer. Quem aglomerou para assistir o evento foi blindado com cenas impressionantes, de velocidade e determinação por parte dos atletas. Cada passo aproximando-os da linha de chegada. Meses de organização e preparação culminaram neste grande evento. Os corredores se prepararam incansavelmente, enfrentando treinos rigorosos e monitorando cada aspecto de sua forma física. Entre eles, destacavam-se nomes conhecidos no mundo do atletismo. Por exemplo, o André, que se manteve na liderança por todo o percurso e chegou em primeiro lugar na corrida. Meu nome é André, atleta de Ovada Santos Pereira. Sou de Salvador e eu tenho uma satisfação imensa por estar participando deste grande evento e incentivando a atividade física. O carinho que eu tenho em todos os atletas, o interesse, a recepção, é muito bacana, o percurso desafiador. Mas a gente, graças a Deus, me ensina. E vamos seguir em frente aí, não desistam dos seus sonhos. E vamos na prática da atividade física cuidar da saúde. Foram mais de 11 quilômetros percorridos até a linha de chegada. E em uma demonstração notável de força e resistência, a atleta Edilesa Alves, da equipe Gopala, conquistou o primeiro lugar na categoria feminina. Pouco a pouco, cada um dos corredores foram chegando até o final da prova, onde receberiam o tão merecido prêmio. Os vencedores expressavam sua alegria e gratidão à multidão que os apoiou durante toda a corrida. A energia do público foi fundamental para manter os atletas motivados e também determinados a dar o seu valor. Autoridades políticas estiveram presentes no local, prestigiando um momento que teve direito até mesmo de uma roda de capoeira. Moradores e visitantes que estavam acompanhando o evento expressaram elogios a Bel e a toda sua equipe. Gostaria de parabenizar o idealizador dessa corrida maravilhosa, a corrida do Bel, 24h. A gente fica feliz, né? O homem do campo proporcionando para uma comunidade de laje e todo o estado da Bahia que tinha grandes atletas nessa prova. Então parabéns, Bel. O que já vai continuar te abençoando? Corrida fantástica, a empresa que estava aqui, o público, enfim, todas aquelas pessoas que estavam agregadas à sua corrida. Então eu só tenho a agradecer a você e que Deus continue te abençoando, meu irmão. Que no próximo ano que você venha com mais força ainda para essa corrida. Esse calor humano, esse apoio, um dando para o outro, a fartura que nós vivemos aqui. Nossa, o acolhimento. Não existe nada melhor. Vida, saúde. Pela primeira vez que estou visitando, eu vim acompanhando um amigo, disse, meus filhos, da Associação de Aposentados. E assim, felicíssimo. Os professores estão de parabéns, com certeza estão de parabéns e voltarei. Assim que tiver a próxima, com certeza, se Deus permitir, estarei aqui dando todo apoio e aplaudindo todos os participantes, porque realmente, esse caminho de lá para cá, todo mundo aqui é merecedor dessa alegria que traz para a comunidade. Isso aqui realmente, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Então, a gente fica imensamente feliz com a ocorrência desse evento, de paz, graças a Deus, né? A participação de pessoas de diversas cidades. A cidade é acolhedora e a gente vê aqui vários produtos da agricultura familiar sendo servido à população e às pessoas visitantes, todo mundo feliz. Então, nós só temos que agradecer a Deus, agradecer a todos os participantes, feliz por cada um dos participantes, pelo apoio que cada um pode dar. hoje, os patrocinadores, os colaboradores, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, é cada um de nós, amigo de Bel, nós deixamos aqui o nosso abraço mais uma vez, que Deus continue dando força a esse guerreiro, que venha a 21ª, a 22ª e a sensacionalmente da Corrida do Bel aqui na cidade lá. A Corrida Anual, mais uma vez por você, é um evento esportivo de destaque, onde a paixão e o comprometimento dos atletas brilharam intensamente. É um testemunho de resiliência humana e a busca contínua da excelência esportiva. Aguardamos ansiosamente as próximas edições desta competição e o que os atletas surpreendentes têm reservado para o futuro. Aqui é chão! Que filho chora e mãe não vê, gente!